JP Ele me pergunta, oh bem, onde estás? Também quero saber Com a quantidade que eu vou andar a fumar Tu já nem me vês E da maneira que eu vou andar a loucar Cada dia é mesmo Mas se tu agora quiseres voltar Não é tua vez 95, 10 a row Sem fumar, esse que é com os bros Faço tanto queixo e faço finance sons Com essa bicha a gritar o meu nome no meu show Então vem comigo De um empê que posso te mostrar o meu paraíso Estou sempre cheio de notas e nunca fico liso Tu sabes disso Do you wanna ride the wave to me? Comprar-te umas joias, estou a te abrir Se quiseres até te dou um fio Não, desculpa, isso foi demais Ligaste aos meus amigos, perguntaste Onde é que estás? Nunca o fez em mim, bem, eu estou com os rapazes Mas ela não conseguiu Pergunta, oh bem, onde estás? Também quero saber Com a quantidade que eu ando a fumar Tu já nem me vês E da maneira que eu ando a loucar Cada dia é mesmo Mas se tu agora quiseres voltar Não é tua vez Oras para mim, diz Mas fico meu ex Mas eu amo meu ex Olha para ti, olha para os teus reflens Oh yeah, you bad You too bad para agir assim Por favor, pensa em mim Pensa em mim um bocado, depois olha para o lado Ele faz a metade do que eu faço J.P.